Não é à toa que o jornalismo é chamado de o quarto poder. Enquanto os poderes formais administram, legislam e julgam, o jornalismo paira sobre todos eles, vigiando e informando a sociedade. Hoje eu vou falar sobre duas grandes vertentes do jornalismo, o opinativo e o informativo. O jornalismo informativo é a reportação dos fatos mais marcantes, de maior interesse público ou de repercussão mais imediata. Já o jornalismo opinativo vai além da informação, analisando os fatos sob o ponto de vista pessoal e profissional. Desde que não haja comprometimentos político, financeiro, empresarial ou interesses pessoais em jogo, a opinião jornalística, fundamentada no conhecimento, é considerada fidedigna, confiável e extremamente relevante para a sociedade. Como toda opinião, pode e deve ser contraditada. A coexistência de opiniões diferentes amplia o debate público e estimula a busca de soluções e de conhecimento.